Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece eu sou o Renan E pessoal, o negócio é o seguinte, esse vídeo é mais um daqueles que eu sempre gosto de fazer aqui nos fins da temporada aí né Que eu gosto de comentar um pouquinho, sem roteiro nenhum, sem algum contexto no vídeo E sim, falar sobre a minha experiência que eu tive nessa temporada Pra mim pessoal, essa foi a temporada que fez o Overwatch voltar a ser um jogo respeitado né Não vamos falar que é respeitado, até porque pô, a primeira e a segunda temporada foram bem fraquinhas E o jogo perdeu muito player pessoal, muito muito player nessa primeira e segunda temporada Na segunda temporada rapaziada, pelo amor de Deus velho, o jogo capotou tá ligado O jogo capotou de player, porque sim, eu digo isso por experiência de ranqueada Na segunda temporada rapaziada, na terceira semana velho, da segunda temporada Já tava demorando sei lá, meia hora pra achar a partida sabe, de manhã Agora nessa terceira temporada, nessa última semana agora que começou a demorar pra achar a partida Porque sempre assim, quando vai chegar no fim da temporada o pessoal já vai parando de jogar Porque não tem mais novidade e tal E por isso pessoal, dá pra perceber que pô, na terceira temporada eu vi que a quantidade de players aumentaram E tipo assim, o fator que faz o pessoal quitar o jogo em decorrer da temporada Meio que não foi tão agressivo assim, nessa terceira já, como foi na segunda Na segunda pô, o pessoal quitou demais pessoal, porque na segunda temporada não teve nada novo, tá ligado Na real teve o Ramatras, tá ligado, se não me engano teve o Shambhali também Não sei como que fala aquele mapa lá Porém, teve coisa nova, mas os eventos eram bem chatos, não tinha nada legal na segunda temporada Só sei que a segunda temporada foi horrível E a terceira veio pra salvar pessoal Eu realmente ainda fiz um vídeo no começo da temporada aí Falando que pô, essa terceira temporada veio pra salvar o Overwatch Eu vi que muita gente voltou a jogar Muita coisa voltou a acontecer no jogo Como por exemplo, eventos realmente legais Pô, a gente teve o Unpunchman aí né pessoal Teve os Dias Amorados com a skin do Hanzo Também a gente teve o passe de batalha que tá muito bom O passe sempre foi bom velho Acho que desde a primeira temporada o passe sempre foi bom Mas esse passe da terceira temporada pra mim é o melhor que teve Pra mim, tá ligado, opinião também Talvez pra vocês seja outro Mas pra mim o passe da terceira temporada tá muito bom Fora que agora você também consegue farmar uma skinzinha né mano Do Overwatch 1 Pra quem não sabe tem aqueles créditos brancos Do Overwatch, acho que é Legacy se não me engano o nome dele Que você consegue comprar uma skin do Overwatch 1 Ou um acessório ou alguma coisa lá Que só desse efeito isso pessoal De você poder farmar alguma coisa no jogo Sendo grátis, tá ligado Não precisar pagar pra poder farmar aquilo Pra mim já fez, tipo, muita diferença Mas muita diferença mesmo E também teve um mapa novo né Ainda não tivemos herói novo nessa terceira temporada Mas tivemos um mapa novo aí A Península se não me engano o nome dela Que é o mapa lá da Antártica E eu particularmente não gostei pessoal Naquele mapa lá No começo eu achei legalzinho Porém, eu achei ele muito azul Muito, muito azul, sabe Chega a ser um nível que incomoda Por exemplo, eu que faço thumbnail Eu não gosto de fazer thumbnail naquele mapa Porque o personagem fica tudo preto, tá ligado Fica tudo escuro Aí eu não gosto daquele mapa por causa disso também Por exemplo, eu já gosto muito mais de mapa mais coloridinho Porque as thumbnails ficam bem mais legais Se eu não me engano, o que mais que teve aí pessoal De novo Teve o One Punch Man que eu falei Pra mim, pô Foi literalmente um divisor de águas aí Literalmente não né Sei que vocês me entendem Mas foi algo que a gente vai trazer Com toda certeza Foi um sucesso Essa parceria com o Overwatch 2 e o One Punch Man Com toda certeza vai fazer Grande diferença no futuro do game E pô, quantas portas não podem ser abertas Com essa parceria né Eles viram que deu certo Então, o que que falta Pra ele, sei lá Trazer o Naruto Trazer mais animes Ou séries também né Ou Marvel também E virar praticamente um Fortnite aqui no Overwatch Ou isso também né pessoal Trazer o Fortnite Fazer uma parceria com o Fortnite Aqui no Overwatch Ou com Apex Ou sei lá Com qualquer outro jogo aí Como teve com o Arcane né Eles pegaram os personagens do LoL E tá caro lá no Fortnite Ficou bem da hora Pensou pessoal Uma Jinx aqui velho No Overwatch Rapaz, que é top hein Então pessoal Esse vídeo ia ficar bem curto mesmo Tá ligado Não quero que seja um vídeo longo Mas no geral Eu curti demais As skins eu achei legal Eu não curti o mapa novo mesmo não Por mais que não teve Um personagem novo Eu curti pra caramba velho Eu curti demais Essa terceira temporada Pra mim foi a temporada Que salvou o Overwatch Literalmente Até deu pra ver Que o Overwatch Ele tava mais ou menos Com a mesma quantidade de players Que o Valorant Porém O Valorant aqui no Brasil Ele é bem grande né Eu acho que o Valorant É tipo Bem grande mesmo Em relação ao Overwatch Pra mim o Overwatch No Brasil Ele não é tão grande assim Mas Fora do Brasil O Overwatch ele é gigante pessoal Muito, muito grande Resuado né Pra mim o que tá faltando Aqui no Overwatch É Competitivo pessoal Ligas Sei lá Campeonatos Oficiais Às vezes nem oficial Até porque eu Tipo assim Eu sou o cara que sou Bem antenado até Mais ou menos Não sou tão antenado assim Mas eu sempre gosto De ver o que tá acontecendo No jogo assim Até pra trazer pra vocês E eu não fiquei sabendo De nenhum campeonato Na real eu fiquei sabendo De uns campeonatozinhos aí Mas é tipo Um campeonato bem amador Sabe Não querendo menos Expresar e tal Mas Não era um campeonato Tipo assim Pô Vamos assistir né Que vai tá da hora Vamos vai Vai ter uns players legal Lá que a gente não conhece Eu mesmo pessoal Eu conheço um Proplayer Geovroth Que é esse proplayer Que é o Nitrão Que resta eu não conheço ninguém E olha que eu pesquiso bastante Pessoal sempre tento ver Acho que é esse aí pessoal Foi demais aqui até Mas Pra mim Essa terceira temporada Veio realmente pra salvar o jogo Fiquei muito feliz De ela ter chegado Porque Praticamente virou O jogo principal Aqui do meu canal Meu canal cresceu bastante Com a terceira temporada Tá crescendo bastante aí Deu uma Uma estabilizada Tamo crescendo de pouquinho Em pouquinho Mas vamos dizer Vamos crescer mais aí Porém pô É claro que se o jogo Não crescer Não cresce também né É legal pessoal Eu vi Que tem um pessoalzinho Voltando a gravar Fazer vídeo de Overwatch aí Porém eu acho que É uma coisa que falta Aqui no Brasil Não tem muito criador De conteúdo grande Sabe Talvez Talvez seja por conta Que não tem tantas pessoas Pra assistir Por exemplo Patriota Eu acho que ele não fez Nenhum vídeo De Overwatch Nessa terceira temporada E pô Praticamente o Patriota Ele é o maior Maior streamer Maior Youtuber Maior influenciador De Overwatch Do Insta Ou era né Porque ele não faz mais Não sei se vai fazer mais Porém ele realmente era O maiorzão E não tem né pessoal Pô Quem que é o maior agora É o Coruja Não tem mais um cara Muito grande Esse é zoado pessoal É ruim Eu digo mais Porque Quando você tem Um cara muito grande No cenário Eu acho que Torna o cenário Mais rico sabe Meio que traz Mais pessoas Pro game Por não ter muitas pessoas Muitos streamers Muitos youtubers Grandes Aqui no Brasil né Eu acho que o jogo Dá uma ideia caída Porque pô Tu vai ver o vídeo Do Coisa de Nerd lá Do Leon e da Nilce Os cara pega 400k 500k 600k De views Em uma gameplay De Overwatch 2 Pessoal Então tanto de gente Que conhece o jogo E simplesmente Não tá jogando Eu acho meio zoado Ou não tá acompanhando O cenário competitivo Ou cenário de Youtube Ou live Ai pessoal Comecei pessoal Não se esqueçam do live Deixar o like Também tem os membros Que eu ativei Se quiser dar uma força Beleza Então pessoal Acho que sim mano Eu acho que eu falei tudo Lembrando rapaziada Que eu não uso roteiro nenhum Eu realmente não curto Fazer roteiro Eu também tipo assim O ruim é que a linha De raciocínio do vídeo Fica meio zoado né Às vezes eu posso me repetir Alguma coisa ali e tals Porém Eu acho que eu consegui Resumir bem O que eu queria trazer Pra vocês aqui No geral No geral em todo assim Pra mim Na minha opinião Essa terceira temporada Tá muito boa A quarta Tá vindo pra arregaçar Pô Eu não vi se vai ter em mapa Eu acho que não vai ter mapa Nessa quarta temporada Mas eu vi um novo herói E já foi mostrado né No novo herói No novo herói tá muito da hora Tá bonitão pra caramba Tá bem complexo Não vai depender tanto de miras Pra você jogar bem com ele E sim da sua Percepção do jogo E a sua seno lógico ali Não tem que fazer no momento certo Na hora certa Então é isso aí pessoal Tô bem animado Pra essa quarta temporada Vamos ver o que vai dar aí Mas em geral Tô curtindo velho Parece que finalmente O overall começou a andar O único problema Que eu vi dessa temporada Não os dois né Os dois problemas Que foi que não tem Um cenário competitivo E também Os eventos estão muito fáceis Pessoal Pra mim os eventos Tá muito muito fácil Eu sou um jogador Meio mediano Eu não sou hardcore Também não sou casual Eu jogo Pô Umas duas Três horas por dia No máximo tá ligado No máximo No máximo as três horas E pessoal Eu consigo fazer Aqueles eventinhos mano Todos os eventos Eu consegui fazer Em umas duas horas Essa terceira temporada Na segunda temporada Eles meteram aquele evento De ídios né Do pessoal lá do Olimpo E pô Tu fazia o evento Em questão de Sei lá Em dias Semanas Porque o evento tava muito difícil O evento da segunda temporada De ídios lá do Do Olimpo Enquanto isso Eles viram que O pessoal não tava curtindo Esses eventos muito difíceis O que que eles meteram Meteram os eventos muito fáceis Parece que eles não conseguem Maneirar tá ligado Pô Fazer um evento ali Que é irregular Que tem dificuldade Eles não tão conseguindo Maneirar nesse quesito Porém pô Acho que Tem como melhorar Nesse negócio aí Pra mim o que falta pessoal É uns eventos diários Eventos mensais Tá ligado Sei lá Domingo vai rolar Um evento muito louco Tu tem que tá logado No jogo Pra fazer aquilo lá Eu sinto que falta isso no jogo Porque realmente Faz o pessoal jogar Sabe Não torna o jogo Só tipo Ah vou ali jogar uma partidinha Já era E se enforça o pessoal A jogar Pessoal acho que eu Eu leio demais nesse vídeo aqui Mas acho que eu consegui Expor tudo o que eu quis dizer E comenta aí pessoal O que que vocês acham O que que vocês pensam também Sobre a terceira temporada E a próxima temporada Que vai vir a quarta temporada aí E o que vocês estão pensando O que vocês estão achando O que vocês acharam Dobre Beleza Pessoal isso aí Fiquem com Deus Até mais Falou Tô errando muito Os finalizões de vídeo aqui E pessoal Lembrando que também Vou continuar com o bagulho De pegar mais Na conta secundária lá Tá ligado A conta do meu amigo Pedro lá Falou pessoal Até mais Obrigadão aí Por assistir nosso canal aí Falou Falou Tchau 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 Tchau